Aqui é o seguinte, aqui no Um Bonito, a gente não usa anzol não, aqui é o seguinte, não é para seriguela, na varinha assim, e qualquer varinha, não precisa ser questão importada não. Peguei no mato ali agora. Aqui é para você, Dardo, olha lá, olha lá, põe lá, vamos contar aqui, 30 segundos, abaixa mais um pouquinho, olha lá, uhul, um, vamos dois, vamos lá, mais um. Três, quatro, isso é para você, Dardo, você vê que é duas horas para tentar pegar um lambari, aqui não, aqui nós temos peixe, aqui é Mato Grosso do Sul, não é tal do Goiás aí não, vocês fiquem aí, nós estamos aqui, olha, agora eu vou dar para ir, opê, a seriguela, né?